Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou o Tasso Lago, CEO da Financial Move e a gente está aqui para fazer a análise semanal do preço do Bitcoin. A gente sempre disponibiliza análises gratuitas diárias sobre o preço, em análise em texto, e agora a gente está criando um canal para fazer vídeo também conforme muitos pediram. Para todos que nos acompanham, vocês lembram ou sabem que a gente falou que está dentro de um triângulo ascendente. Como que a gente vê isso no gráfico? A gente primeiro traça a nossa LTA, pegando a bunda dos candles, teoricamente falando. A gente vê que aqui, mais ou menos, o preço estava formando uma resistência, sempre que ele tentava romper ele voltava. Então, a gente teria esse triângulo aqui. Aqui. Vamos lá. Então, isso é um triângulo ascendente. Porque você está seguindo uma LTA e você tem uma zona bem definida de resistência. E agora, como que você sabe qual é o alvo do seu trade? Do triângulo ascendente é sempre a base do triângulo. Então, você vai pegar esse aqui, se é essa que está base, você replica e você joga aqui. Só que, se você for ver o tempo maior dos gráficos, você vê que aqui foi uma zona onde o preço ficou acumulando de forte resistência. Então, ou seja, para mim, eu não colocaria minha venda aqui. Eu colocaria minha venda aqui dentro dessa zona. Nada impede do preço vir para cá. Entendeu? Nada impede. Mas, como aqui é uma zona de alta demanda, aqui a gente pode realizar, porque se você quiser ir para a ponta, para o teu alvo final, você corre a chance de perder todo o seu lucro. Então, eu recomendo fortemente você a vender aqui, caso você esteja comprado. Ah, mas a gente está vendo algumas movimentações estranhas de baleias e tudo mais. Beleza. Se você é o cara que quer acumular patrimônio de bitcoin, não venda aqui. Fique rodando. Se você é o cara que quer só fazer seu tradezinho e ganhar dinheiro em real, em dólar, tanto faz, venda aqui. Então, isso seria uma visão que a gente tem autista. A gente tem uma segunda visão. Que eu vou apagar isso aqui, tá? Só para deixar mais limpo. Que é a seguinte. O preço está andando assim, só que ele está, ó. Você também tem essa visão. Se afunilando. O que acontece aqui? Quando o preço está se afunilando, ele tende a cair. E para onde ele cairia? Primeiramente, a próxima zona é 5.000, tá? 5.000 é a nossa zona de suporte do momento. Então, se ele for rejeitado aqui, ele vai cair para cá. Mas o alvo dele seria em torno de 4.800. Porque o alvo, mais uma vez, é o tamanho da abertura do triângulo. Você projeta o rompimento para baixo. E você vê que dá basicamente aqui, ó. Então, a gente tem dois cenários. Ah tá, qual cenário você vai operar? Depende da sua estratégia. Se você é um cara que quer patrimônio dólar. Você vai esperar o rompimento aqui. E comprar a visão daqui. Se você é o cara que opera Bitcoin, você vai ficar comprado. Mas, a partir do momento que ele perder essa LTA aqui. Você vende, porque seu alvo vai ser em 5.000. Ou vai ser em 4.800. Só que se você for ver. Quando ele perder os 5.000. 4.800. Você vai ter 4% na operação. Não é uma operação tão expressiva. E, como o mercado está comprador, tem um risco aí inerente. Então, só faça essa operação. Quem já estiver habituado aí com o mercado. Mas, somente para a gente entender. A gente está em uma tendência de alta. Possivelmente num triângulo ascendente. Com o alvo aqui. A gente só vai ser rejeitado. Se a gente não conseguir romper ó. Essa linha aqui. Que já está tentando romper ó. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Já tem cinco toques. Quanto mais toques, mais propenso a romper. Então, tudo indica que a maior chance que a gente tem. É de vir para cá. Beleza? Se der ruim né. Se você ver que o mercado foi rejeitado. Você vai ver a gente parando em 5.000. E posteriormente em 4.800. Se a gente for traçar o Fibonacci. Esse aqui também é algo muito interessante. A gente pega isso aqui ó. E a gente vê aqui. A zona de 4.600. É uma zona de forte suporte. De retração de 50% de Fibonacci. Fibonacci. As zonas de retração importante. São 50% e 61.8%. Ou seja. Se o preço começar a corrigir. Eu acredito que aqui seria o nosso valor final. No máximo aqui. Em 4.500. Em 4.500. 4.400 e pouquinho. Só que. No gráfico diário. A gente tem ó. Móvel. A gente tem ó. A gente tem a média móvel. De 200 períodos. Passando justamente por 4.600. Então. Ela vai ser um ponto de forte apoio para os preços. Então. Eu não acredito que o preço caia mais que 4.400. Beleza? Só para sintetizar. A gente está em tendência de alta. O volume comprador ainda está interessante. No entanto. Eu clarei os dois cenários. Beleza? É. Se a gente for. Rejeitado. E não conseguir subir para os 5.500. A gente pode ver o preço. Na zona dos 4.800. 4.600 novamente. Tá ok? É. A nossa empresa é a Financial Move. Para quem não conhece. Esse é o nosso site. A gente é um grupo especializado em criptomoedas. Eu venho de mercado financeiro. Tenho mais de 5 anos de experiência. E atuo com criptomoedas há 2 anos. Nosso portal. Você vai ter análises do bitcoin. As principais notícias do dia. E. Vai ter nosso canal de consultoria. Grupo VIP. E consultoria. Grupo VIP. Você vai ter. Dois canais exclusivos. É. O VIP global. O VIP chat. O VIP global. É para aqueles. Que. Não tem tempo. Aqueles que querem a informação limpa. A gente. Somente nós falamos. No VIP global. Então. Você vai ter análises. De bitcoin. Outcoins. Trades. Visão. Na consultoria. É para aqueles clientes. Que tem mais de 3. 4. 5. Bitcoins. E querem um atendimento personalizado. Porque. Demanda. Mais atenção. Um patrimônio maior. Pois. Tem um risco maior. Ao mercado. As operações. Então. Demanda. Uma operação. Mais especializada. Beleza. Qualquer dúvida. Você fala com a gente. Por contato. Arroba. FinancialMove.com.br Ou então. Manda mensagem. Pela página do Facebook. FinancialMove. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.